Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Cozinha Árabe com Alina. E a receita de hoje é uma deliciosa coalhada seca. Assista ao vídeo até o final que eu vou ensinar como temperar essa coalhada para o seu café da manhã. E agora vamos para a receita. Você vai precisar de 2 litros de leite. Coloque numa panela e leve para ferver. Agora vamos deixar o leite amornar até os 36, 37 graus. Se você não tiver um termômetro, coloque o dedo e conte até 10 segundos. Se o calor for suportável, é porque a temperatura está ideal. Logo em seguida, adicione meia xícara de iogurte natural. Mexa bem para que o iogurte dissolva por completo. Tampe a panela e cubra com um pano ou um cobertor. Coloque no lugar mais aquecido de sua casa e deixe descansar por até 12 horas. Agora vamos ver como ficou nossa coalhada. Como vocês podem ver, super cremosa e consistente. Próximo passo, vamos secar uma parte da nossa coalhada. Pegue um saquinho de algodão cru e coloque a coalhada dentro dele. Feche bem o saquinho e coloque no lugar pendurado para que o soro possa ser escorrido. A outra parte da coalhada, vamos colocar numa vasilha e guardar na geladeira. Com ela, podemos fazer diversas receitas, como quibela banhê, xisparaki, inclusive a receita aqui já no canal. Passado umas 5 horas, nossa coalhada seca já está pronta, como vocês podem ver. Chegou a hora de temperar nossa coalhada. Espalhe um pouco da coalhada no prato. Tempere com sal e pimenta do reino. Polvilhe hortelã desidratada. Coloque azeitonas verdes e pretas fatiadas. Decore com algumas folhinhas de manjericão ou hortelã. Agora, regue com azeite de oliva. Está pronta a sua coalhada seca temperada. Saboreie com um delicioso pão sírio. Sarawana, bom apetite! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva! Deixe seu like e seu comentário. Até mais!